O maior cantor do Brasil teve seu Macbook atacado por um demônio. Vem, vem. E esse é mais um episódio do Barato Sai Quebrado. E pra quem não sabe, toda assistência técnica que destrói o teu equipamento, a gente chama de demônio. Demônios! Demônios! E fica até o final desse vídeo que eu vou revelar quem é esse cantor que sofreu esse ataque. Mas o que temos aqui? Cartinha! 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 E veja o que a assistência escreveu. Boa noite. Meu técnico estava até agora na loja trabalhando no seu aparelho. Ficou hoje o dia todo nele, infelizmente sem sucesso. Até chegou a ligar, fiz testes da Apple nele e apresentou problemas de novo. Não segurou o reparo. Meu Deus do céu. Não segurou o reparo. Alguém pode me dizer o que é não segurou o reparo? Acho que é escrever o nome aqui reparo e segurar ele, né? Não segurou o reparo. Eu segurei o reparo. Eu segurei. Então só pelo nível de linguajar, vocês imaginam o que aconteceu nesse equipamento. Só vem. Só vem! E tá aqui o Macbook. Trata-se de um Macbook Pro de mais de 30 mil reais. Vamos abrir. E com a tampa já aberta, vamos pegar a referência da placa. 01700. E com a referência na mão, já temos acesso a toda planta baixa para fazer avaliação sobre o ponto de vista da engenharia. Começando a expressão visual, a gente já vê que esse conector do teclado, né? Esse flat já sofreu algum dano aqui, ó. E tá todo torto. Mas isso aí é tranquilo. Quando a gente vai pra essa área aqui, olha só. Foram arrancados um componente, dois componentes da placa. Sem componente a placa. E olhando aqui no projeto, esses componentes que foram arrancados. Então foi o U9080, que é da área do SSD. E o U9000, que também é do SSD. Isso é uma prática comum. Os caras saem arrancando todos os componentes da placa sem nenhuma necessidade. Esses componentes citados são altamente críticos. Então acaba inviabilizando o conceito. Então é a mesma coisa de você levar seu carro pra ajeitar. E o cara não conseguir ajeitar e te entregar o carro faltando várias peças. E virando o outro lado da placa, mais componente faltando, meu Deus. Tô quase infartando, mas vamos de parte 2. Quem é um artista que sofreu o ataque dos demônios?